Música Nós temos que passar de agradecimento, de agradecimento muito especial ao povo carioca, ao povo brasileiro. Eu acho que tanto o povo dessa cidade quanto o povo de todo o Brasil mostrou nesses Jogos Olímpicos uma enorme capacidade de entrega, uma enorme capacidade de fazer as coisas acontecerem. Nós sempre ouvimos que o Brasil e que os cariocas são marcados pelo jeitinho, pelo improviso, e eu acho que esses Jogos Olímpicos mostraram muito mais do que só simpatia, jeitinho e improviso. Acho que os Jogos Olímpicos mostraram uma enorme capacidade de planejamento, de organização, de trabalho sério. É óbvio que a nossa capacidade de solucionar problemas com enorme agilidade também é uma característica muito importante do nosso povo, da nossa gente, do nosso país. Mas, sem dúvida nenhuma, esses Jogos Olímpicos, enorme sucesso desses Jogos Olímpicos, são muito fruto desse trabalho e dessa capacidade de fazer, de competência, de um povo incrível, que é o povo carioca, que é o povo brasileiro. Então, eu vou passar aqui a apresentação de alguns desses números, são números gerais dos Jogos. Vou passar muito rápido, como todos sabem, 206 países mais a delegação de refugiados. Tivemos cerca de 26 mil jornalistas credenciados, 42 modalidades olímpicas, 11.303 atletas, cerca de 5 bilhões de espectadores em todo o mundo. Isso tudo aconteceu em 32 arenas esportivas, espalhadas por toda a cidade do Rio de Janeiro. Aqui no Rio e Mídia Center, que são jornalistas não credenciados para a cobertura formal das Olimpíadas, nós tivemos cerca de 6.700 jornalistas de 102 países credenciados. Esse aqui é um espaço que nós buscamos para essa cobertura paralela das Olimpíadas, com enorme sucesso, tratar a imprensa a direito. O alcance digital das Olimpíadas, o site Cidade Olímpica, que vem contando a história da preparação olímpica desde o início, com cerca de 1.2 milhão de visualizações. O Centro de Operações, com 400 mil mensagens lidas. O Visit.io, que é o nosso site turístico, com 426 mil visitantes. 1.600.000 visualizações. Os números do Twitter são impressionantes, são 75 bilhões de visualizações. Instagram, acho que as Olimpíadas do Rio batem o recorde de um único evento retratado no Instagram, e ali é literalmente retratado, com 916 milhões de interações, 131 milhões de usuários. E o Facebook, com 1.5 bilhão de interações. Alguns números gerais da cidade. De novo, todos vão receber essas cópias. Eu vou tentar aqui ser o mais rápido possível para permitir que depois as perguntas possam ser feitas. Mas, na saúde, nós tivemos cerca de 8.700 atendimentos. Desses, 2.133 foram turistas estrangeiros. As principais causas foram cefaleia, dor de cabeça, hipertensão arterial, resfriado e mal-estar. Por exemplo, o prefeito, desde sábado, está fazendo parte do 8.682, porque o feriado me acometeu de forma intensa, nas últimas 72 horas. Zica. Nenhum caso de zica no Rio de Janeiro, durante a realização dos Jogos Olímpicos. Enfim, eu não resisto a esse comentário aqui. Acho que durante algum tempo ninguém aqui se negou a tratar do tema zica, mas, durante algum tempo, o grau de alarmismo quase irresponsável de alguns setores da área da saúde, inclusive, internacionais, levaram a população a imaginar que fosse chegar no Rio e as pessoas fossem ser carregadas por mosquitos da zica e todos ficariam muito doentes. Então, eu quero lembrar aqui algo. Foi muito mais seguro para não pegar a zica, ficar no Rio, do que ir para Miami. E 97,46% dos atendimentos foram considerados ótimos ou bons pela população atendida. Em relação à limpeza urbana, também outros números, 2 mil toneladas de resíduos removidas principalmente das instalações olímpicas e dos bulevares que nós tivemos, que foram a enorme sucesso. Acho que o bulevar olímpico do centro, aqui no Porto Maravilha, foi o mais badalado, mas nós tivemos no Parque Madureira e no Miésimo da Silva, em Campo Grande, essa oportunidade, dessa experiência fantástica de viver o clima olímpico sem necessariamente gastar dinheiro com ingressos, ou seja, foi uma Olimpíada muito democrática, além dos eventos de rua, nós tivemos esse bulevar, que, de fato, se sentia na Olimpíada. Enfim, aqui alguns números de lixeiras. E nas nossas equipes de lixo zero, multaram 3.711 pessoas. Nós tivemos 694 turistas estrangeiros que foram multados por jogar lixo na rua. Enfim, acho que esse é sempre um número interessante. Aí tem os números de ordem pública, a quantidade de veículos rebocados, multas por estacionamento irregular, enfim, cambistas que se agiu. E acho que tem um dado interessante, e esse agradecimento à população também é marcante por isso, porque as faixas olímpicas foram muito respeitadas desde o primeiro dia. Ou seja, o povo dessa cidade mostrou um respeito enorme com o evento que acontecia, a compreensão de que a faixa olímpica não era um luxo para a família olímpica, mas era uma necessidade, principalmente das delegações, dos atletas, que tinham que ter uma previsibilidade de horário para chegar nas arenas. São outros dados interessantes para aqueles que ainda duvidam do que as Olimpíadas representam para a economia da cidade. A gente teve, na Zona Sul, um aumento de cerca de 70% do comércio de bares e restaurantes. Na Barra, no centro da Zona Norte, o aumento foi mais de 30%. E na Tijuca, aqui no entorno do Maracanã, 45% de aumento do comércio de bares e restaurantes. Em outros pontos da Zona Oeste, cerca também de 20% de aumento de bares e restaurantes, o que mostra a ativação da cidade, não só no período de preparação, mas durante os jogos, no momento, em um período em que o Brasil viveu uma crise econômica profunda e que, se Deus quiser, a gente começa a mostrar sinais de melhoras agora. O transporte, nós tivemos o cartão RioCard de Jogos de 2016, foram 800 mil cartões vendidos, acima até da nossa expectativa, com 4 milhões de viagens realizadas. O BRT carregou cerca de 11,7 milhões de passageiros. Desses, 2,2 milhões usaram os serviços especiais. Foi uma média de 700 mil passageiros por dia no sistema. E o BRT, que tem somente 4 anos de existência, o primeiro BRT, o Transoeste, o Transcarioca, 2 anos de existência, e agora a Transolímpica, que começou a funcionar hoje, ligando a Barra de Odara, começou a funcionar hoje para a população, durante os Jogos ficou à disposição da chamada Família Olímpica e dos espectadores, nós tivemos um recorde de 855 mil usuários num só dia no sistema de BRT. Isso mostra o impacto da mobilidade na mobilidade da cidade. O VLT, com 721 mil passageiros, 3.300 viagens do 3º rodoviário em Novo Rio, aeroporto Santos Dumont, também um novo modal da cidade, uma nova realidade da cidade. fruto das Olimpíadas. O metrô bateu um recorde absurdo, absoluto, de usuários, está aqui o Rodrigo Vieira, mas no dia 17, com 1,121 milhão de usuários. Lembrar que o metrô, no início de 2007, carregava 700 mil pessoas. Então, esse é um número que nos alegra, mostra mais uma vez o legado para a cidade, 14 milhões de passageiros transportados. A Supervia, também no dia 17, carregou 735 mil pessoas, acessos. Para se lembrar, no início de 2007, eram 300 mil pessoas carregadas no sistema de trem do Rio de Janeiro, 10 milhões de passageiros transportados, 7 estações registradas nos seus maiores números de embarques, de gente dentro, Madureira, Magalhães Baixo, Maracanã, Meier, Realengo e Vila Militar. Enfim, tivemos, eu já disse aqui um pouco, nos bulevares, 4 milhões de visitantes, nesses três espaços, no Porto, no Parque Madureira e em Campo Grande. Acho que isso caracterizou esse aspecto democrático dos Jogos Olímpicos, em que a população participou, de novo, não só dos eventos de rua, mas dessa festa dos bulevares. Nós tivemos mais de 900 artistas de rua, 250 mil produtos vendidos nos food trucks, que a gente colocou nesses bulevares, 500 mil litros de bebida consumida, não sei se foi mais Coca-Cola ou cerveja, mas, enfim, é uma quantidade muito grande de litros de bebida, e uma tonelada de fogos de artifício, de novo, são números, um pouco dessa numerologia dos Jogos Olímpicos. O bulevar Olímpico do Porto Maravilha tem uma nota quase 9, dado pelo público de evento, extremamente bom, limpeza, 90%, sensação de segurança, 90%, segurança entre os meios de transporte e o evento, 82%, organização aprovada por 87%, e esse ambiente de entretenimento, 85% e 83%, dos entrevistados aprovaram. Nós recebemos 1 milhão e 170 milhões de turistas, 410 mil turistas vindo do exterior, um gasto médio de cerca de 430 reais por dia na cidade do Rio, 17% dos Estados Unidos, 12% dos nossos irmãos da Argentina, 7% de alemães, tivemos 760 mil turistas nacionais, o Brasil esteve no Rio de Janeiro durante os Jogos Olímpicos, 43% de São Paulo, Rio Grande do Sul, 9%, Minas, 7%. A taxa de ocupação hoteleira, quero lembrar que a rede de hotéis, ou a quantidade de quartos de acomodações na cidade do Rio, dobrou no período de preparação olímpica, nós tivemos uma taxa de ocupação hoteleira correspondente a 94%, isso mostra como foi importante ampliar essa rede hoteleira, e como isso também é um legado incrível para a cidade. Nós tivemos 65 postos de informação, com 300 mil atendimentos, mais de 2,6 milhões de itens de material gráfico, enfim, falando da cidade, da programação da cidade. Uma pesquisa feita pela Seja Gran Rio, pela Prefeitura, com 1.300 estrangeiros, apontam o sistema de transporte público, os pontos de informação turística, as atrações mais visitadas, os bulevares olímpicos, o Corcovado e as praias, enfim, mas dá que o bulevar olímpico passou as praias do Rio de Janeiro, o Corcovado é, por si só, algo incrível. E 95% dos entrevistados gostariam de voltar ao Rio de Janeiro, e, por consequência, ao Brasil. Isso mostra, enfim, a responsabilidade que temos diante de nós de manter essas pessoas querendo voltar para o Rio e para o Brasil. Nós tivemos um recorde nas instalações, ministro Padilha, foram batidos 91 recordes olímpicos, 27 recordes mundiais. Esse é um dado que a gente destaca porque, essa comemoração mais animada aí, esse é um recorde que a gente destaca porque nós o tempo todo pautamos a construção de instalações a partir da sua simplicidade, do legado que elas podiam representar posteriormente, após os jogos. E isso não fez com que nós perdêssemos a qualidade das instalações, tanto que foram batidos muitos recordes nessas instalações. Nós batemos mais recordes do que Londres. rapidamente passando pelo legado para a cidade, aquilo que a população já usa hoje. Isso é importante dizer. Hoje, uma pessoa que chega ao centro do Rio de Janeiro já está passando pelo túnel Marcelo Alencar, alguém que se desloca de Guaratiba para trabalhar no Barra Shopping já está se utilizando da Transoeste, quem sai da Central do Brasil para ir para o Engenho de Dentro já vai num trem novo, moderno, da Supervia, quem sai de Magalhães Bastos, quer ir para o Rio Centro hoje, já vai poder usar o BRT da Transolímpica. Então, esses todos já funcionam, o lote zero do BRT Transoeste, BRT Transolímpica, a Via Expressa da Transolímpica, a gente sabe, na sexta-feira agora, sabe que ela foi inaugurada, serviu aos Jogos, na sexta-feira ela será aberta ao público. A linha 4 do metrô, talvez depois o Rodrigo nas perguntas dá mais detalhes, mas entre 23 de agosto e 6 de setembro ela vai ficar fechada para ajustes, o Rodrigo pode esclarecer isso melhor, e após os Jogos Paralímpicos ela abre para a população de forma parcial. É normal que modais de transportes novos passem por esse processo e período de adaptação, como é normal no mundo inteiro o metrô fechar à noite para manutenção. Há uma certa incompreensão, se você vem de Nova York, Paris, o metrô aqui não fecha, fecha, porque lá eles têm mais linhas e a sensação é de que não se fecha, mas também se fecha. Enfim, aqui só lembrando algumas coisas mais do que conhecidas em relação às arenas, esse conceito que o Brasil introduz de arquitetura nômade, ou seja, o estádio aquático vai ser transformado em dois centros aquáticos. Eu tenho uma novidade aqui, ministro, que eu acho que é interessante, depende muito do governo federal, mas eu já recebi umas ligações entre os três prefeitos de capitais pelo Brasil, e eu acho que seria muito interessante para que uma dessas piscinas com alguma parte da estrutura fosse para alguma outra capital brasileira. Como esse estádio foi pago pelo governo federal, eu com tranquilidade abriria a mão de uma das piscinas para a gente ter isso em uma outra capital brasileira. Acho que é muito simbólico a piscina que o Michael Phelps bateu tanto recorde e essa estrutura podeita para outra capital brasileira. O senhor, por favor, não vá fazer com que seja no Rio Grande do Sul. A Arena do Futuro vai ser transformada em quatro escolas municipais, todas ali na região de Jacarepaguá. Esse é o modelo do Parque Olímpico, já foi mostrado a exaustão, mas a Arena Carioca 3 vira uma escola municipal, a Arena Carioca 2 centro olímpico de treinamento do Brasil, tudo isso uma parceria da Prefeitura com o governo federal via Ministério dos Esportes e o setor privado, estamos fazendo uma PPP, a Arena Carioca 1 vai ser concedida ao setor privado, tênis e velódromo destinados a alto rendimento, eventos e projetos sociais, Maria Lenk continua com o Comitê Olímpico Brasileiro e a Arena Rio, o HSBC Arena, continua com o setor privado, já que o contrato de concessão foi reformado. Além disso, na PPP já contratada anteriormente, nós vamos fazer ali uma pista de atletismo e um vôlei de praia. Isso já estava contratado, além do alojamento, aquelas galerias técnicas do IBC, do Centro de Mídia e de Estúdios, vão ser tiradas, retiradas e vai ser a estrutura do prédio onde vai se fazer ali um alojamento para os atletas brasileiros. O Parque Radical de Deodoro já foi usado, o legado antecipado, ele já foi usado, são imagens reais desse verão. Esse rapaz ainda vai disputar uma Olimpíada representando o Brasil nos saltos ornamentais. Foi usado nesse verão, nós inauguramos em novembro e no verão já serviu a população e mais uns 30 dias nós já vamos reabrir o Parque Radical de Deodoro, já com a clínica da família que a Prefeitura construiu, em breve com uma nave do conhecimento, numa das áreas mais carentes da cidade, fronteira com a Baixada Fluminense, e ali fica também o bosque dos atletas. Todos se lembram aqui que na cerimônia de abertura 12 mil sementes foram plantadas pelos atletas, elas estão sendo cultivadas numa horta e vão ser plantadas no bosque dos atletas. Vou tentar antecipar para 2016 para poder plantar isso como prefeito, mas se não, em 2017 já tem uma área reservada e a cerimônia de abertura foi baseada nisso. Enfim, eu acho que aqui esses eram os números gerais. Eu queria, mais uma vez, registrar a nossa alegria, nós sempre tivemos muita certeza e confiança de que o Rio seria e o Rio e o Brasil seriam capazes de entregar esses Jogos Olímpicos que nós entregamos, seguindo os mandamentos que nós estabelecemos desde o primeiro dia. Esses seriam os Jogos do Legado e eu disse desde o início que nós íamos superar a Barcelona no Legado, ou seja, o Rio, comparando o Rio com o Rio, nós fizemos muito mais no campo da mobilidade, da revitalização do seu centro, que esses seriam os Jogos da Economia de Recursos Públicos, nunca antes na história dos Jogos Olímpicos se teve tanto recurso privado, dos 7 bilhões gastos em arena, 60% vende do setor privado, o Estádio Olímpico de Londres sozinho custou mais que todas as nossas arenas de dinheiro público, isso mostra a força do setor privado brasileiro, mostra, mesmo em momentos de crise, mesmo nesses dois anos difíceis que o Brasil enfrentou e que nós faríamos jogos no custo, no prazo e sem elefante branco. Ministro, o custo das arenas, a matriz de responsabilidade divulgada pela Autoridade Público Olímpica, agora, aí no meio dos Jogos, mostrou uma redução de 11 milhões de reais no custo previsto anteriormente. Isso mostra que, no Brasil, se pode fazer, sim, obra pública respeitando o prazo, respeitando o custo, isso nos orgulha muito. Eu deixo aqui só a gente com um vídeo inspirador antes de passar a palavra para o ministro Padilha. Confessa para mim, em algum momento, mesmo que por um segundo, você já quis abraçar o mundo. Durante 17 dias, o Rio e todos nós, brasileiros, conseguimos. Um abraço que começou como um boas-vindas e disse, entre, fique à vontade, essa é a nossa casa e esse é o nosso jeito de surpreender. Um abraço que esteve presente na euforia da vitória, mas também no consolo quase sempre solitário da derrota. Revelou que heróis são humanos e que humanos também podem virar heróis. mostrou que dois lados podem ser o mesmo, uniu culturas, nações, pessoas e fez a gente misturar sentimentos, orgulho, superação, respeito, amizade. Amigos de anos ou de minutos marcaram encontros na praça, no parque, na rua, durante o caminho ou no destino final. Fez a cidade pulsar e vibrar no ritmo do coração da torcida. Um abraço tão forte que assim como a chama olímpica, aqueceu e acendeu na gente uma certeza. O espírito olímpico e o espírito do carioca podem ter muita coisa em comum. Foi do nosso jeito, foi na nossa casa, teve a nossa cara. E como um longo e apertado abraço de despedida vai deixar muita saudade. O Rio abraçou o mundo. O mundo abraçou o Rio. Vivo o Brasil. Antes de passar para o ministro Padilha, eu queria fazer aqui de público, ministro, um agradecimento ao presidente Temer, porque esses anos de preparação, o senhor sabe bem, não foram anos simples e o presidente Temer assumiu o governo há cerca de três meses, quatro meses atrás e desde o início nós tivemos um completo envolvimento pessoal do presidente da República. Acho até que eu vou ficar com saudade quando acabar as Paralimpíadas, porque eu estava falando com o presidente três vezes por semana, isso é um privilégio. Enfim, o presidente, desde o momento que assumiu qualquer ligação minha, responde imediatamente, interrompeu, imagino, algumas reuniões para dar atenção para o tema das Olimpíadas, foi fundamental na liberação de cerca de três bilhões de reais, para que o senhor tenha uma ideia da dimensão desses recursos, de três bilhões de reais, isso é mais do orçamento da União do que tinha sido liberado até então de orçamento da União para a preparação para as Olimpíadas. Nós tivemos, sim, muita parceria com a presidente Dilma, tivemos muita parceria com o presidente Lula, mas muito fruto de financiamentos, enfim, também alguns recursos disponibilizados, mas o presidente Temer, no momento em que o governo do Estado enfrentava uma situação muito difícil para terminar as obras do metrô, para cumprir com as suas obrigações naturais do governo do Estado, não hesitou para permitir o sucesso das Olimpíadas em liberar três bilhões de reais. Não é trivial, eu sei bem o que é conseguir isso do governo federal num momento de crise, num momento difícil como esse. Acho que nós, aqui do Rio de Janeiro, devemos esse agradecimento ao presidente Temer e à compreensão das demais unidades da federação. Nós aqui não buscamos representar o Rio, a gente buscou representar o Brasil, fazer uma festa de brasileiros, um evento de brasileiros. Então, eu quero que o senhor leve o ministro Padilha. Primeiro, mais uma vez, agradecer. O senhor está falando de dinheiro liberado vivo, mas não quero aqui nem dizer da presença permanente de vossa excelência aqui ao longo desse processo, com reuniões semanais, dos ministros da Defesa, da Justiça, do general Etchegon, ajudando no tema da segurança, enfim. Esse é um processo e esse é um evento que só se faz com muitas mãos. Portanto, a parceria do governo federal, a ajuda do governo federal, a atenção do governo federal foi fundamental para o sucesso desse evento. Portanto, gostaria que o senhor levasse o meu agradecimento, o agradecimento do povo dessa cidade ao presidente Michel Temer. Passo a palavra ao ministro Padilha. O problema de entrevista coletiva é que sempre as pausas são tímidas, que repórter nunca bate palmas para ninguém. Bem, as primeiras palavras, por óbvio, são as que trago do presidente Michel Temer para cumprimentar esse jovem homem público e que mostrou-se mais do que dedicado à causa da sua cidade. O Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma, a partir das Olimpíadas, é outro Rio de Janeiro. Nós temos no Rio de Janeiro, mais uma vez, e agora com mais força, uma grande porta de entrada para o Brasil. Mas disse o presidente que nós tínhamos que agradecer a todos os trabalhadores, aqueles que começaram recuperando a área onde foram instaladas os nossos equipamentos, os olímpicos, as nossas arenas, onde nós tivemos que contar com a mão de obra mais do que qualificada do trabalhador brasileiro. Também temos que agradecer a todos aqueles que de uma forma ou de outra colaboraram na organização. Tivemos o município conduzindo pelo ímpeto do nosso prefeito, absolutamente justificado em todo o processo das Olimpíadas, e seguramente nós termos atingido todas as metas sob o ponto de vista físico das Olimpíadas. Antes do prazo, tem muito desse entusiasmo, dessa persistência dele, e desta atenção redobrada que ele deu a este evento. Mas, como bem disse o prefeito, este é um evento que é de todo o Brasil. Todos os brasileiros fizeram um pouquinho de sacrifício para que o Brasil pudesse mudar a sua imagem diante do mundo. Nós vimos que mais de 5 bilhões de pessoas acompanharam esse verdadeiro espetáculo que foram estes Jogos Olímpicos. começando pela abertura, depois no transcurso dos Jogos, e agora o final, que foi também esplendoroso. Mas uma coisa que tem que ser registrada é que todos os turistas, especialmente os estrangeiros, conseguiram detectar no Brasil aquele que é o maior capital do Estado brasileiro, que é a gente, o povo brasileiro. 98, quase 99% dos visitantes disseram que a hospitalidade do brasileiro é absolutamente insuperável. Praticamente 100% de quem nos visitou viu no povo brasileiro um ser capaz de receber com todas as dificuldades que nós temos e nós as conhecemos, mas também com toda a organização que nós conseguimos implantar nesses Jogos. Então, prefeito, nós temos que dizer a todo o Brasil, a todos os brasileiros, muito obrigado, mas especialmente ao povo do Rio de Janeiro, porque quem mostrou a cara, quem estava no primeiro fronte era a população do Rio de Janeiro e saiu-se tão bem. Mostrou que de dia e de noite, a vida noturna, a diversão noturna do Rio foi aprovada também por indicadores superiores a 95% dos nossos visitantes, mostrou que o Rio de Janeiro traduz bem o Brasil. Quando digo traduz bem o Brasil, lembro da Casa Brasil que está ali na Praça Mauá e que é, a meu juízo, algo que nós todos brasileiros deveremos preservar, porque o Rio de Janeiro certamente vai intensificar a recepção de turistas aqui. De 5 bilhões que viram o Rio de Janeiro fazer o que fez, se 95% daqueles que aqui estiveram disseram que querem voltar, aqueles que viram a imagem por via dos meios de comunicação social, será que não gostarão de voltar também a ter aquelas imagens e aí sim com a presença física? Seguramente não os 5 bilhões que seria sonhar com o impossível, mas os números nossos de participação turística no mercado internacional são ainda muito pequenos, quase insignificantes se nós considerarmos o potencial brasileiro. Potencial é esse quando se diz que 95% das pessoas que aqui vieram querem voltar. Quando 98% diz que o brasileiro é o ser humano mais acolhedor, mais hospitaleiro que tem. Por certo, seguramente nós deveremos ter capitalizado internacionalmente esta franquia. Franquia que é também a pretensão do governo, prefeito, e sei que a sua também, de nós transmitirmos para as nossas relações internacionais no campo negocial, para as nossas relações internacionais no sentido de atrairmos parcerias para o setor público brasileiro, que mostrou-se tão responsável aqui no Rio de Janeiro e que está se preparando para tanto, inclusive mudando, a nova Lei Geral das Agências Reguladoras para garantir segurança jurídica a quem queira ser parceiro do Estado brasileiro, seja o Estado município, seja o Estado membro ou seja o Estado União. Nós queremos dar a quem nos der o privilégio da parceria a confiança indispensável quando se trata de negócios. Mas voltando ao Rio, realmente, prefeito, o Rio de Janeiro, o legado do Rio de Janeiro, não só para os cariocas e para o Brasil, mas penso que para os Jogos Olímpicos de hora avante, será e é muito grande ouvir de dirigentes internacionais dizerem que, a partir de hoje, dizia ele quando falava, mas a partir destes Jogos Olímpicos, os Jogos Olímpicos no mundo serão diferentes. Não se terá mais tanta necessidade, dizia, de afirmação, de potencial, de poder econômico ou de ostentar tecnologia de última geração, se não mostrarmos junto a alma do povo onde estes Jogos estão sendo realizados. E, neste caso, a alma do brasileiro apareceu por inteiro lá na abertura, no encerramento, quando tivemos a oportunidade de ver os atletas e a população integrando-se numa grande festa de encerramento, ao som daquilo que marca o Brasil e o Rio de Janeiro, mais do que tudo, que é o nosso carnaval. Portanto, prefeito, para franquear a palavra quem queira nos perguntar, eu tenho que registrar ainda uma inovação daqui e penso que ela para o Brasil é muito importante, mas servirá também para os Jogos Olímpicos internacionalmente, que é a questão da arquitetura nômade. Se nós pensarmos e a gente vê, eu vi, por exemplo, imagens do que foi o Parque Olímpico na Grécia e a situação em que ele se encontra hoje, se nós pensarmos que esta ideia da arquitetura nômade não só vai justificar o investimento, mas vai otimizar o investimento, porque, como foi aqui dito pelo prefeito, alguns desses equipamentos poderão ser trasladados, levados para centros urbanos brasileiros e isto valerá em outros países depois, onde este equipamento possa ainda estar sendo necessário por indisponibilidade circunstancial e momentânea. Então, prefeito, eu penso que o Brasil viu, e aqui estão os profissionais de comunicação social que nos ajudaram a levar para o mundo esta mesma visão, o Brasil e o mundo viram que, primeiro, o carioca é indiscutivelmente o brasileiro que dá a cara do Brasil por inteiro pela sua capacidade de receber, pela sua hospitalidade, beirando 100% de aceitação. Que o brasileiro conseguiu superar a questão da segurança, que foi um dos males propagados pelo mundo, em que a aprovação do nosso sistema de segurança pelos estrangeiros chegou ao ponto de 90%, bem melhor do que em alguns países de onde vieram eles. A questão, o prefeito já chamou a atenção do Zika, mas eu tenho que voltar. Por certo, muita gente ficou preocupada com esse tema, em nenhum caso houve registro. Enfim, nós acabamos dando aqui demonstração de que o brasileiro, sim, é capaz de organizar, o brasileiro é capaz de entregar, o brasileiro é capaz, inclusive, e isso surpreendeu, de entregar-se plenamente àqueles que leão com a visita. portanto, um registro importante também, se nós virmos de Frankfurt para cá, nos Jogos Olímpicos, nós vamos ver que no próprio local ou no país ou na cidade em que se realizavam os Jogos Olímpicos, nós tivemos atos de terrorismo de um modo bastante persistente. Aqui no Brasil, fruto das ações que foram adotadas pelo nosso sistema de inteligência e de segurança, nós tivemos uma atitude preventiva alguns dias antes dos Jogos que fez com que fossem afastadas quaisquer possibilidades daqueles que aqui dentro estavam e de outros que, porventura, estivessem fora e quisessem entrar pensando em ter aqui no Brasil também palco para chamar a atenção pelas suas causas, que eu não reputo, não vou aqui discutir suas razões políticas, mas aqui não encontraram espaço para que elas pudessem então se propagar. Daí porque reconhecer também o papel importantíssimo da aliança feita entre os serviços, a guarda municipal, a Secretaria de Segurança do Estado, o Ministério da Defesa e o Ministério da Justiça formaram uma equipe que deu esta sensação tão grande de segurança, de tranquilidade para todos aqueles que aqui vieram. Penso que assim tenho que dizer em nome do presidente mais uma vez, obrigado, prefeito, obrigado ao Rio de Janeiro e obrigado a todos os brasileiros. Demos uma grande demonstração do que nós somos capazes. Antes de passar as perguntas, que são os comentários do nosso secretário Rodrigo Vieira. Bom, realmente eu queria agradecer ao prefeito Eduardo Paes, ao presidente Temer e seguindo a orientação do governador Pesão, do governador Dornelis, agradecer a toda a equipe que lado a lado fez com que a mobilidade fosse referência nesses jogos. Tem que agradecer ao secretário Rafael, ao secretário Sansão, ao Pedro, que pilotou lá o Cor, unindo todos nós, nós nos falávamos 24 horas por dia, fazendo atendimento ao público no transporte, tanto de BRTs, quanto de metrô, quanto supervia, barcas, a gente não citou, mas aumentou em 40% o número de passageiros no período olímpico. realmente a gente trabalhou de forma integrada como tem que ser e o fruto que a gente colheu com essa integração foram transportes integrados que atenderam plenamente a demanda da população durante os jogos e que a gente vai fazer perdurar. A integração do Cor, dos modais estaduais, das secretarias, do Estado e da Prefeitura foi, acho que, o ponto mais relevante do ponto de vista de legado, além da infraestrutura que a gente construiu, a forma como a gente trabalhou e que vai permanecer. Então, fica aqui meu agradecimento a todas as equipes de Estado, Prefeitura, Matiele, Cláudia, Joaquim, todos que lado a lado conosco ajudaram a fazer desse evento do ponto de vista da mobilidade uma referência para os Jogos Olímpicos também daqui para frente e que vão, os benefícios perdurarão na cidade. Muito obrigado. Permitam ainda aqui um adendo e esse adendo é uma homenagem. aqui me trouxe a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República a necessidade de nós fazermos, simbolizando aqui uma homenagem a todos os profissionais de comunicação social, a todos os jornalistas que estiveram aqui, foram tantos, milhares, dezenas de milhares, inclusive com cerca de 7 mil que vieram de outros países, jornalistas estrangeiros que se habilitaram, mas fazia o registro do falecimento durante as Olimpíadas do jornalista Geneton Moraes Neto, jovem para a expectativa de vida de homem, de hoje, aos 60 anos ele nos deixa durante as Olimpíadas e no pleno exercício da sua profissão, alguém que tinha prazer em exercitar a profissão e que trazia a todos nós brasileiros muito conhecimento, muita informação e muita alegria. Portanto, fica esta homenagem da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, por consequência do Presidente da República, também ao jornalista Geneton Moraes Neto e a toda a sua família, que seguramente nós todos brasileiros gostaríamos de nos associar à sua dor neste momento. Carol, vamos lá, vamos abrir. a gente abre para perguntas, e peço que os interessados levantem os braços. Sabrina, vou botar aqui para a Luciana. Luciana, vou pedir só que você fique de pé, por favor, obrigada. Eu sou a Luciana Nunes Leal, do Estadão. Ministra e prefeito, eu gostaria de ouvir os senhores sobre o legado político e eleitoral dessa Olimpíada, no sentido de que faltam 40 dias para a eleição, o PMDB tem só duas capitais, que é o Rio e Boa Vista. Queria saber se essa gestão, enfim, se o que vocês contabilizam como um sucesso pode ter um resultado para o partido. E eu queria, prefeito, saber também quem são esses três prefeitos que estão querendo uma dessas piscinas. Saber, ministro, se isso é possível, se é possível que algum legado se estenda a outras capitais. Obrigada. eu vou fazer o pelotão de frente aqui porque o prefeito é o prefeito, eu não estou no exercício de mandato, tenho um cargo público, mas de livre nomeação. Se o presidente enjoar enquanto eu estiver aqui, eu posso chegar em Brasília e não ser mais ministro. Portanto, ele não, ele tem mandato, então eu vou como pelotão de frente. O que sonha a população quando elege alguém? que esse alguém traduza nas suas ações o máximo dos seus sonhos, das suas aspirações e que realize aquilo com o que se comprometeu com o seu programa. Pois bem, no caso aqui do Rio de Janeiro, o prefeito tornou-se o general comandante da tropa nesta grande jornada que foram as Olimpíadas. Não fez ele porque estava pensando que teríamos as próximas eleições. Seguramente, pelo que nós vimos aqui, pela herança que fica, pelo legado que fica, nós teremos efeitos dessas ações para as próximas gerações de cariocas e de brasileiros. Portanto, essa questão eleitoral, ela não foi norteadora da ação. Tem pessoas que têm vocação para a atividade pública e que exercem ela de forma apaixonada. E o prefeito Eduardo Paes é uma dessas pessoas, graças a Deus, que nós tivemos então condições de termos tudo pronto, com preço abaixo do esperado, antes do prazo e depois, durante a realização dos jogos, também a participação da Prefeitura foi fundamental. Portanto, não havia e não há nenhuma visão eleitoral de forma direta. Mas por certo que na consciência da população vê ressoar ou não o que era a sua expectativa em relação às ações daqueles que elegeu. E assim é com o vereador, assim é com o prefeito, com o deputado, com o governador, com o vice-presidente, com o presidente da República. Então, esta é uma questão que não cabe a nós, julgarmos, mas sim a cada cidadão brasileiro. Mas, isto eu posso dar certeza, o objetivo do homem público era fazer o máximo que ele pudesse na afirmação dos seus compromissos e da realização dos sonhos daqueles que lhe colocaram nessa condição. Quanto à possibilidade jurídica, material, deste equipamento ser transferido, sim, na medida em que nós temos uma autoridade pública composta pelos três níveis da federação, o governo do Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro, o governo do Rio de Janeiro e o governo federal, na medida que esta autoridade pública tenha destinado este legado para o Estado X, Y, Z e que certamente fará isso se for o caso, atendendo até a sugestão do prefeito, de forma a equilibrar desigualdades regionais no que tange a disponibilidade desse tipo de equipamento, há plena viabilidade jurídica, sim. Faço minhas afirmações do ministro Patilha. Oi? Os prefeitos interessados. O mais enfático ontem foi o prefeito de Palmas, o César. Me ligou quase... Não sei, sabe tudo. Me ligou quase... Os suegos indígenas não deixaram nenhum legado, teremos que acelerar. A ênfase dele me emocionou ontem. aqui, por favor. Obrigado. ter conseguido ter alcançar o Estado de Cidade Olímpica. Há alguma chance de fazer isso de novo? Onde você acha, se fosse o caso de fazer de novo, o que você poderia melhorar? nos meus sonhos mais distantes, antes de ser prefeito, nem nos sonhos mais doces do passado, eu nunca pensei que conseguiríamos atingir o que foi conseguido. as promessas que foram realizadas como legado em termos de metrô ou das vias de BRT e outros meios de transporte. Então, eu teria realizado tudo de novo e eu faria da mesma forma que foi feito. Porque o que alcançamos foi enorme, mas é claro que existem problemas que após um primeiro aprendizado seriam resolvidos de outra forma, mas dentro dos jogos foi uma experiência incrível e muitas pessoas me disseram para manter a bandeira olímpica e não passar para a governadora do Japão, porque as pessoas queriam que os jogos permanecessem permanecessem no Rio. Seria ótimo, claro. Bom dia, Marina Isidro do Sport TV. Eu queria perguntar para o prefeito, talvez o secretário possa até complementar, esses serviços de transporte olímpicos, o que se mantém para o paralímpico? Haverá faixas paralímpicas, os serviços especiais de BRT, metrô? E também, prefeito, pedir para o senhor comentar, por favor, que hoje de manhã foi confirmado realmente a exclusão da delegação paralímpica russa dos jogos. Obrigada. Bom, em relação à exclusão da delegação paralímpica russa, essa é uma decisão do mundo dos esportes que não me cabe comentar. Em relação aos sistemas e ao serviço de transporte durante jogos paralímpicos, nós vamos deixar para comunicar com mais detalhes numa coletiva que a gente deve fazer semana que vem, informando em detalhes como isso vai funcionar. Hoje vamos tratar aqui ainda do que acabou de passar. Ok. Aqui, por favor. senhor prefeito, primeiro, parabéns para o sucesso do Jornal de Olimpídeo. para o Jornal Daily Mail de Londres que se o governo do Rio e o Brasil vai apoiar os Paralímpicos da mesma maneira que foi apoiado os Jogos Olímpicos. Por enquanto, as vendas são baixas, parece que o público tem menos entre os... E o jornal quer saber se vai ter o mesmo sistema de transporte, caminhos especiais para as partes. E se me lembro, eu li que o senhor prometeu que o Uber vai acabar depois os Jogos. Seria, isso vai acontecer ou não? Uber? Uber. Uber. Uber nem está permitido. Bom, enfim, ministro. Enfim, o Uber nem está permitido no Rio. Tem uma decisão judicial que mantém o Uber. Mas, de novo, informações sobre como vai funcionar como vão funcionar os Jogos Paralímpicos, nós daremos na semana que vem à disposição nossa, da Prefeitura, do Governo do Estado, do Governo Federal. Aliás, esse é um desejo mais do que manifestado pelo presidente Temer, inclusive fez isso na última semana, é de fazer Jogos Paralímpicos incríveis. Nós, é um evento menor, ele não tem a dimensão de uma Olimpíada. O ministro Padilha vai poder dar mais detalhes aqui, mas, inclusive, o presidente Temer permitiu que a Prefeitura, através de uma discussão antiga que a gente tinha de um financiamento, aportasse recursos aos Jogos Paralímpicos. Algumas empresas estatais estão patrocinando os Jogos Paralímpicos, então, o nosso compromisso é realizar Jogos Paralímpicos incríveis. A venda de ingressos aumentou enormemente e, do jeito que os cariocas e brasileiros curtiram as Olimpíadas, eu não tenho dúvida, eu já estou começando até a ficar preocupado, está cheio demais os Jogos Paralímpicos, eu achando que eu ia ter uma vida mais tranquila ali na operação da cidade, eu estou achando que a gente vai ter tanto trabalho quanto as Olimpíadas, mas vamos ter o Boulevard Olímpico e os eventos todos lotados com gente curtindo esse clima fantástico na cidade. O ministro Padilha pode complementar aqui. Eu tenho talvez apenas duas palavras, duas ou três palavras a mais. Primeiro, a importância dos Jogos Paralímpicos, ela está marcada pela presença do presidente na abertura dos Jogos, ele estará presente na abertura dos Paralímpicos e ele está pronto para receber lá em Brasília também a delegação. A questão financeira, ela foi resolvida com o COE, com a representação aqui no Brasil durante as últimas reuniões e está totalmente solucionada. Pode ter circunstancialmente a liberação ainda da empresa estatal XYZ que ainda está processando, mas o que era necessário, que era um despêndio inicial para fazer com que as delegações pudessem se mobilizar, isso já aconteceu e nós estamos com a questão financeira também equacionada. E, disse o prefeito, eu quero lembrar, no começo a venda dos ingressos normalmente é pequena, foi assim também nas Olimpíadas e depois iniciados os jogos houve uma corrida à busca de ingressos que muita, muita gente ligou para nós pensando que a presidência da República, a Casa Civil detivesse alguma reserva de ingressos que pudessem ser colocados à disposição, por óbvio que a gente não tinha e acabou muita gente não conseguindo chegar a tempo porque tamanha foi a demanda e muita gente acabou não conseguindo assistir a competições a que gostariam de ter assistido. Portanto, no que tangeu público, nós confiamos sim e eu também já comecei a temer um pouco aqui com o prefeito, que embora os jogos sendo menores, sob o ponto de vista do número de atletas, da modalidade de disputa, mas prefeito se prepare porque o trabalho para o prefeito vai ser grande sim porque vai ter muita gente, os jogos serão, não tenho dúvida nenhuma, nenhum sucesso, nenhum sucesso, ela será um grande sucesso. O que a propósito de sucesso e insucesso, eu lembro que eu disse na primeira coletiva, no dia que abriram as Olimpíadas, olha, tem muita gente falando que as Olimpíadas não vai dar certo, que vão fracassar, por todas as razões que já foram faladas. E aí eu disse, olha, quem está pensando assim, pare, faça um giro de 180 graus e ande muito, porque o sucesso vai ser muito grande. E acabou, ontem, hoje, nós estamos testemunhando exatamente isso. Nós temos espaço para mais duas perguntas, o Ernesto ali, por favor. Luzia Nath Magalhães, Jornal Globo. A pergunta tanto vai... Isso é uma prova de que a gente aqui não opera as coletivas, não é? Abri a pergunta para o Ernesto, com tanta gente levantando a mão, na liberdade de imprensa total. Estou ficando preocupado com o elogio, mas tudo bem. Estou com saudade de V. Exª, mas pode prosseguir. Não, é muita Olimpíada para fazer, mas vamos lá. Ainda na questão do financiamento da Paralimpíada, o que acontece? O valor estimado é de 250 milhões. Pela informação que a gente tem, querendo esclarecer mais isso, seriam 100 milhões por parte do Governo Federal e 150 milhões da Prefeitura do Rio. Acontece que existe uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral que impede o repasso desses 150 milhões. A dúvida é a seguinte, para detalhar um pouco isso, se essa questão não for resolvida durante o período, até o início da Paralimpíada, o Governo Federal assume a diferença que está faltando, qual é a perspectiva em relação a isso? E também detalhar um pouco mais de quais são as estratégias que vão fazer esse financiamento por parte do Governo Federal. De onde vem esses 100 milhões? Tem a agência de exportação e tudo, só que detalhar um pouquinho mais valores, se o senhor tiver, enfim, um detalhe melhor. Boa, Ernesto, vamos lá. Primeiro, a Prefeitura do Rio, os governos municipais, no caso da Olimpíada, são os que são, Olimpíadas e Paralimpíadas, são os signatários do contrato. Quando nós ganhamos em Copenhague, quem foi lá e assinou o contrato com o Comitê Olímpico Internacional foi o prefeito da cidade. O Governo Federal e o Estado entram, obviamente, num evento dessas dimensões, como garantidores, apoiadores, mas o contrato é assinado com a cidade. Nós tivemos duas decisões judiciais. A primeira tomada por uma ação movida pelo Ministério Público Federal, houve uma liminar cassada na última semana, uma vez que o próprio presidente do Tribunal Regional Federal entendeu a importância das Paralimpíadas e as garantias dadas pelos níveis de governo, principalmente pela Prefeitura naquele momento. O argumento usado por essa decisão do Tribunal Regional Eleitoral, nós estamos fazendo a apresentação dos argumentos hoje, é de que esse era um gasto que a Prefeitura não tinha normalmente. Em ano eleitoral você não pode ter gasto novo. é meio óbvio que é um gasto que Olimpíada e Paralimpíada você não faz todo ano, nem de quatro em quatro anos e nem a qualquer motivação eleitoral no desejo do prefeito de patrocinar e ajudar nas Paralimpíadas. ao contrário, você tem uma candidatura, você tem um contrato assinado desde 2009 com esse compromisso. Portanto, os esclarecimentos estão sendo prestados hoje e nós temos muita convicção de que nós vamos a partir desses esclarecimentos ter a reconsideração dessa decisão judicial para poder sim aportar os recursos nos Jogos Paralímpicos. Então, não vejo nenhum problema, não vejo uma dificuldade, uma questão de esclarecimentos como já aconteceu na ação anterior e nós vamos aportar esse recurso sim, se necessário for, a princípio é necessário e vamos aportar esse recurso. Deixa o ministro aqui esclarecer a parte da senhora federal. Do que diz respeito ao governo federal, o compromisso efetivamente foi firmado em 100 milhões de reais e ele está distribuído entre a Apex, a Caixa Econômica Federal, a Embratur, que aqui está presente, o Banco Nacional Desenvolvimento Econômico e Social e a Petrobras. Deixa eu só dar mais um dado aqui, ministro. Vamos só, antes de saber aqui, as Olimpíadas do Rio, se a gente somar gastos com arenas e do comitê organizador, 80% dos recursos vêm do setor privado, 20%, minto, 82% vêm do setor privado, 18% do setor público, basicamente nas arenas, principalmente dinheiro do governo federal. Londres foi o oposto, era 20% do setor privado, 80% do setor público. Eu faço esse comentário para parabenizar o comitê organizador que levantou, sei lá, 7, 8 bilhões de reais, eles vão ainda chegar ao seu balanço final e prestar as contas, do setor privado, no momento dificílimo do Brasil. Os últimos dois anos foram, enfim, sufocantes do seu ponto de vista econômico. Conseguir a disciplina. E tem mais, estão fazendo uma Olimpíada com os custos do comitê organizador menores do que previsto do livro de candidatura. Então, eu encaro assim, sei que o presidente Temer encaro assim também, o governo federal e o governo municipal aportarem esses valores percentualmente ínfimos comparados com o tamanho e a dimensão do evento. Importante, se o esporto olímpico já é sob superação, o esporto paralímpico é mais ainda, é uma oportunidade para o Brasil que ainda é um país excludente das pessoas com deficiência, a cidade do Rio como todas as cidades brasileiras de certa maneira o são, eu acho que vai ser uma bela oportunidade para a gente sacudir a nossa sociedade em relação ao tema paralímpico, em relação às pessoas com deficiência. Então, esse aporte de recursos é nada perto da importância desse evento e eu quero mais uma vez ministro Padilha agradecer o presidente Michel Temer que viabilizou inclusive a possibilidade de aporte da prefeitura desse recurso. Aaron, Aaron, do Around the Rings. Aaron Bauer, no Around the Rings. Fala-me a pergunta em inglês. Mare, você respondeu ao colega do CCTV, se você fizesse e tudo de novo não faria diferente, mas quais são os projetos que não atingiram o 100% e inclusive a questão da Bahia da Guanabara ou outros? Momento, por favor. Você está falando sobre os projetos que não alcançaram o 100%. A proteção das águas da Guanabara da Bahia da Guanabara e também outro projeto. Você acha que depois dos Jogos Olímpicos a vontade política vai levar adiante os projetos e se os Jogos Olímpicos alcançaram o que você desejava e como? Ele me pediu como prefeito o que eu faria diferente para poder... Bom, eu vou responder naquilo que tange à responsabilidade do prefeito. E a limpeza da Bahia da Guanabara estava ao nível de poder estadual. Havia um objetivo e que não era parte do livro quando assinamos a candidatura. Alcançou-se 50% a 60%, não foi atendido a 100%, mas houve a parte do projeto. Gostaríamos que tivesse sido 100%, mas sabemos que haverá uma pressão nesse sentido a nível estadual e será realizado. E isso para benefício de toda a região metropolitana. a cidade e que tudo aquilo que dissemos que seria realizado em termos de legado foram entregues e foram muito mais do que havíamos dito com menor custo e no prazo determinado. Você está falando de um problema da cidade que não fazia parte do legado dos Jogos Olímpicos. temos nesse momento mais de 200 mil habitações urbanizadas dentro do projeto Morar de Carioca. E quando convidamos a mídia para verem, a visitarem esses locais, eles vão às arenas, mas não no projeto Morar, mas eu posso convidá-los a visitarem esses projetos que estão em construção e a cidade alcançou muito mais do que foi estabelecido para as questões sociais com a ajuda da Fundação Getúlio Vargas mostrou que os índices de pobreza melhoraram, as taxas de desemprego são as menores do país e se observar os números relativos à saúde pública e à assistência básica passamos de 2,3% para 7% e construímos mais 107 postos de assistência médica eu gostaria que vocês visitassem é possível e nesse período de preparação construímos mais de 300 escolas onde as nossas crianças já passam o dia todo na escola então esse legado social foi enorme eu vou falar que a cidade gastou 710 milhões de reais para a preparação das arenas durante o período de construção mas a cidade com números oficiais 650 milhões em educação e saúde então vocês pensem que ao nível federal já gastou 200 bilhões de reais para a saúde e educação foram valores enormes incríveis e o Rio alcançou seus objetivos em temas legais na verdade alcançou muito mais do que foi estabelecido para os jogos elímpicos não era fazer com que o Rio fosse um lugar perfeito ou o Brasil um lugar perfeito e não era possível resolver todos os problemas mas que se tornasse uma cidade muito melhor eu digo que eu faria tudo de novo porque a cidade se tornou muito melhor do que era e somos muito orgulhosos disso mas ainda assim sabemos que temos muito a fazer pela frente a gente não tem mais espaço para as perguntas as autoridades tem outro compromisso eu agradeço a todos a presença saída é pela porta lá da direita onde vocês vão receber um material de divulgação muito obrigada a todos bom dia nós acabamos de acompanhar direto do Rio de Janeiro o balanço dos Jogos Olímpicos Rio 2016 o ministro chefe da Casa Civil Eliseu Padilha afirmou que o Rio de Janeiro é uma porta de entrada do mundo para o Brasil ele lembrou que quase 99% dos visitantes disseram que a hospitalidade do brasileiro é insuperável e por isso 95% das pessoas que visitaram Rio de Janeiro pretendem voltar o ministro afirmou ainda que é preciso agradecer a todos os brasileiros mas principalmente ao povo carioca pelo bom andamento dos Jogos por último Eliseu Padilha lembrou que não houve um só caso de zika vírus durante os Jogos obrigado pela sua companhia nós voltamos a qualquer momento com mais informações do governo federal continue com a gente aqui na NBR a TV do governo federal Música 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 Música